Galera, vou voltar a treinar hoje pra quem tá com saudade dos meus stories fitness Porque como eu entrei de férias eu dei uma relaxada, sabe? Tô comando besteira, não tava indo pros treinos porque comecei a viajar Mas também tava de mudança, por isso não tava conseguindo treinar Não é muita coisa pra fazer E vou voltar a me alimentar melhor, né? Porque eu fui pra Paris, só comia croissant e crepe de Nutella, churros Enfim, eu quero mostrar pra vocês as coisas que chegaram aqui em casa Não é publi, são presentes mesmo Meu rosto, pra ir treinar Depois eu acho que um mês sem treinar, um mês inteiro É muito tempo, gente, eu tô tipo morta Eu subo a escada, parece que eu tô falecendo, sem brincadeira Eu nem sei o que a cara vai fazer comigo hoje na academia E eu fiquei sinceramente E aí eu vejo como a academia faz falta no meu dia a dia Não só por estética, né? Acho que ficar com um corpo definido e tal também é consequência Mas eu também gostei muito de começar a me exercitar todos os dias Porque melhorou muito a minha ansiedade e também a minha qualidade de vida Tipo, correr pra mim não era mais um problema Mas subir escada porque agora eu subo a escada aqui da minha casa Eu tô morta, 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 morta E assim, eu ando um pouquinho mais, já fico cansada, sabe? Já quero sentar Então assim, me sinto na necessidade de voltar a treinar Só que tem outro porém também Quando a gente para de treinar por um tempo Acaba rolando uma certa preguiça depois pra voltar E eu nem ia marcar nada com a minha treinadura hoje Com a Carol Se eu não tivesse mandando mensagem Porque eu tô nessa Doida pra voltar a fazer exercício Mas também com preguiça Um rolo pra você, meu Deus do céu Tô parecendo um sol Que ela já chega Vambora, Melissa Eu sou animada, ela é morta Mas aí tem problema Ai, cara, calma E fofinha O paparazzi do paparazzi Ele tá gringo Ele tá gringo Porra, Daniel Amanhã não tem ovo Vou pro café da manhã Boa tarde A gente veio aqui no Instagram Que é perto de casa Tá bom o café Mesmo aqui já sendo uma hora da tarde Que a gente acordou E obviamente não tinha nada Tava todo mundo morto E as pessoas foram comprar Direto o almoço E pularam no café da manhã Mas a gente tá aqui E gente, aqui tem cake pop, cara Muito gostoso Muito gostoso Tô bem feliz 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 Tô com a lástima Se eu ficar chamando você de Robert Me sinto estranho, cara Eita, como ele fala em inglês E eu não vou te chamar você de Robert Robert O nome em inglês é meio estranho, né Eu gravei essa conversa Gente, o Daniel Descobriu um produtinho milagroso Que tira pele morta e cravos E tira mesmo Olha só quanto cravo na cara dele Olha que loucura, gente Pele morta Tipo, ele tá sem cravinho nenhum, Daniel Tá burra Aí, ó É um creminho milagroso Não vou fazer publi, mas olha pra ela Peraí que o zoom tá bugado do Insta Olha os cravos Pezinho Para, amiga Vamos ver quem me conhece mais Minha melhor amiga ou minha namorada Não pode falar No tempo tinha falado Eu falei dois Não pode falar dois Não pode falar dois É um e acabou Tá bom, mas já tá dois a zero Eu chupei dedo até quantos anos? Doze Doze Você nem bateu Eu bati dois Erraram Foi até treze Até agora Fui com Marika Meu nome todo Melisa Claro, eu bati primeiro Nem deu tempo de falar Ela bateu primeiro Melisa Você já não Não pode falar Eu fui lá três Desguei as três Se era viagem a trabalho Eu ia falar Nepal ou Índia Meu primeiro trabalho Filme Gente, eu achei Um lula molusco Com a disqueta e tudo No chão Aí eu vi que Ele tava sozinho Eu peguei Não roubei, né Tava tipo real No chão Estamos indo para o Brasil Ah, não A gente ficou tão tempo aqui fora Que a gente lançou E enjuou Tipo assim Fizemos tantas coisas A ponto de a gente estar feliz De estar indo pro Brasil Como que você conseguiu dar as duas Se não sair e voltar? Volta Eu fiz assim E o Daniel Chegamos no nosso quarto voador Ah, não Ela não tá de executiva não Alucando Alucando Cadê, amor? Você Ah, não Gente, acabamos de sair do voo E o cartão do Daniel Tá aqui comigo E a gente tá no Dutch Free Mal sabia ele Que eu vou passar tudo No cartão dele Cadê as Paul Lovers? Bom dia Paulão Voltamos ao Brasil Voltamos à normalidade Paulão Frio Muitas fotos Que é isso? Ah Amém.